Bom dia, gente! Gente, eu estou fazendo mais experiência aqui na faixa e eu sempre tive vontade de trabalhar com meus envelopes timbrados com meu alomarco mas usava esse branco normal para correspondência, para entregar minhas fotografias e hoje vou fazer um teste aqui vou pegar, passar meu alomarco para esse envelope aqui na faixa Vamos lá ver o que que dá Vou passar outra vez Mais uma vez e só para Vamos ver como ficou tratado então Olha que beleza! Não conhecia resultado melhor Nem serigrafia, nem... Onde você vê, ó Máxima qualidade Você pode fazer um desastre em velocidade Ok? É... Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos O meu canal, o meu filho está dando as dicas aqui E se inscreva no meu canal no Youtube E se inscreva no canal E se inscreva no canal Abraço! 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 Depois do meu canal! E agora vamos ver Tchau!